Acabamos de sair reunião aqui com o Ministério de Relações Exteriores da França. Apontamos para eles o enfoque da nossa campanha, demonstrando as nossas preocupações e pedimos apoio, evidentemente, do governo francês frente aos ataques do governo brasileiro e no desmonte da política ambiental e ingenista no Brasil. Eles se demonstraram bastante preocupados, sinalizaram algumas ações do governo francês para combater principalmente as queimadas na Amazônia, das questões ambientais. Relataram também um pouco da conversa que já tiveram, que estão tendo com o cacique Raoni e demonstramos a ele que essa conversa é uma conversa que dialoga com a PIB também, porque Raoni também faz parte das nossas articulações, está sempre conosco nas nossas mobilizações e no final de tudo eles ficaram bastante impressionados porque eles sabem do que está ocorrendo no Brasil, mas não sabem de forma minuciosa e da forma que nós colocamos para eles. E aí se comprometeram mais uma vez em articular internamente com o governo, com todos os setores do governo, principalmente tendo como pauta a questão do Mercosul, que eles afirmaram que não vão ratificar nos moldes que estão, e a França, mais uma vez, vai se comprometer em pressionar o governo brasileiro a cumprir com os tratados internacionais, principalmente com o Acordo de Paris, e que respeite o direito dos povos indígenas do Brasil e do nosso território.